Música Olha o Leleco E aí? Olá, tudo bem? Nós estamos ótimos, Leleco Mas eu quero saber se você conseguiu se desfazer das galinhas e do galo Gente, pelo amor... Não, ainda não E eu posso saber por quê? Porque eu me apeguei a elas Você se apegou às galinhas? Qual o problema? A Dona Clotilde não se apegou ao solo aí Por que eu não posso me apegar às galinhas? Pera, porque eu prefiro ouvir o galo cantando a noite toda do que as bobagens que esse cara fala Eu tenho essas galinhas como se elas fossem pets, sabe? Eu dei nome pra elas sem a Gertrudes, a Virgulina, a Laíra A Laíra? Você perdeu o juízo, você deu meu nome pra uma galinha? Mas uma homenagem à senhora Que homenagem? Oi, Leleco Oi, mozão Estou no meio de uma discussão aqui Leleco Leleco, vem cá Vem cá Conforme a gente combinou Não combinou não Cadê os ovos? Ovos? Que história é essa de ovos? Que história é essa de ovos? Vocês não estão sabendo não? Leleco está vendendo ovos É, e eu encomendei já pro ano inteiro Porque a Laíra adora gemar Não, mas você não pode fazer negócio com esse cara, ele é louco Agora eu entendi por que você não quis se desfazer das galinhas Não é nada disso, eu estou pensando no bem da casa Esses ovos vão trazer dinheiro pra esta família aqui Dinheiro... Não, gente, peraí, peraí, peraí Tô confusa, tô confusa mesmo É isso mesmo Eu quero saber o seguinte A história começou com o despertador do Tuninho que quebrou Exatamente E termina, vai terminar com o Leleco vendendo ovos? É isso mesmo? Não Não vai terminar Isso é coisa do autor A gente só tá repetindo o texto, é confuso mesmo Eles escrevem de casa, a gente é obrigado a falar qualquer assunto Começa no despertador e termina no shopping Você vê, não parou de falar o episódio inteiro Uma tagarela Leleco, chega Chega de improvisar, não improviso mais nada Chega, Leleco, chega Sabe por quê? Porque eu mesma vou devolver essas galinhas e esse galo E sabe por quê? Por quê? Porque a casa precisa voltar ao normal Os moradores precisam voltar a dormir cedo Dormir cedo? Como que vocês vão dormir cedo? Não vão assistir a entrevista da Manu no Fantástico? Hã? Eu no Fantástico? Dona Perpétua, você tá louca? De onde você tirou isso? Machadinho que falou que você ia dar uma entrevista no Fantástico A senhora achou que fosse aquele Fantástico do Não! É o Fantástico! O Fantástico era da entrevista, entendeu? Ah, Perpétua, você tá mais confusa que eu, hein? Viajou Ela já viajou umas três vezes aqui Ela já pode, inclusive, pedir gol lá no... A coluna tá ruim, eu não consigo fazer isso Quem tá viajando nessas histórias todas é o Leleco Vocês falam isso porque vocês não têm esse espírito empreendedor que eu tenho aqui Mas vocês vão mudar de ideia Assim que vocês provarem os maravilhosos ovos do Lelex Lelex? São Lele Ovos Inglês X Sério! Lele é boa! Boa! Boa!